Salah Abdeslam, o principal dos acusados no julgamento pelos atentados ocorridos em 13 de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis, na França, afirmou nesta quarta-feira, no início da audiência, que é combatente do Estado Islâmico. Quando o presidente do tribunal, Jean-Louis Perrier, questionou o réu sobre seu trabalho, o franco-marroquino disse que havia abandonado a profissão que exercia para se converter em um integrante do Estado Islâmico. Abdeslam conseguiu fugir de Paris horas depois dos massacres na boate Bataclan e em outros pontos, incluindo o Estado de France, em Saint-Denis. Depois disso, o acusado de terrorismo, que pode ser condenado à prisão perpétua, só foi preso em março de 2016.